Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês, aluno dos games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar aí com a nossa série Zona do Assassin's Creed Unity aqui no canal. Galera, antes de começar essa série Zona, deixe seu likezão, se inscreva no canal. Me ajuda a pegar meus inscritos aí, galera, que falta 8 inscritos pra mil. É meu sonho, galera, se puder compartilhar eu agradeço. Passe e confira o canal do meu irmão, o canal do André, do Gustavo e do Cesar no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Vamos lá então, galera, continuar aqui nossa série com o Arnold. Acho que é assim o nome dele. Então vamos lá, hein, galera? B para interagir. Beleza, opa. Beleza. Opa, tem como interagir de novo. Vamos lá. Beleza, galera. Deixa eu ver o que temos aqui então no cenário. Calma aí que a internet hoje tá meio ruim. Opa. Caramba. 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 Beleza, galera. Acabou as interações com ele. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui pra cá. Opa, tem como interagir com esse cara aqui. Bem-vindo ao seu lugar. É, galera, não falar mais nada, a internet tá ruim, mano. Tá horrível. Não tá ruim. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Tem, mas não faz nada, galera. Vamos conversar com ele de novo. Tem mais interação? Tem. É, eu acho que acabou, galera. Bom, então vamos dormir então. Eu acho que ele vai dormir, né? A internet tá horrível. Vamos lá. Toma aí. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Olha a internet, filha da... Toma. Toma. Mais uma. Toma. 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 Toma, filha da mãe. Toma. Toma, que pera, hein? Toma. 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 Toma, filha da mãe. Toma, filha da mãe. Olhe na piscina. O que você está fazendo? Concentre. Concentre. Tá, beleza. Pressione Y para ativar a visão... Concentre, filha da mãe. A visão de águia. O que são? Messões do passado. Eu me enviastei em prisões em Paris em busca de eles. O que é seu nome? Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. O que é seu nome? O que é seu nome? É. O que é seu nome? O que é seu nome? O que é seu nome? Ele morreu em Versailles. Em 76, 77. Em dezembro, como eu lembro. O que é seu nome? O que é seu nome? O que é seu pai? Ele foi um assassino, Arno. Ele deu seu vida. Ele lutou para o libertão de todo o mundo. Ele foi um homem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar com o poder. Ele vai ser famosa. Ele vai ficar com a homensão. Ele vai estar com o marco com ele. Ele vai ficar com o padre. O que é o pai? Ele tem mais intéressante. Ele vai voltar para todos os lugares. Ele vai encontrar que Isla. Ele vai ficar com o sueco. Você está pensando no fazer isso aqui? Ele vai ficar com o marco de palco. Tá, dois meses depois Vamos lá Espero que a minha voz não esteja ruim aí, galera Vamos lá Tá, vamos lá Novo objetivo, mate os guardas Vamos lá Toma Vamos lá, galera Não, mano Toma Opa, tem como lutear ele, mano E mais guarda Toma Nossa, meu Deus Quantos guarda Sai daí Nossa Caramba, galera Ai, galera Nossa, joguei pra caramba, mano Os caras com arma, mano Não dá Vamos lá Nossa, mas joguei pra caramba, hein Se não tivesse os caras com arma Sai daí, mano Mano Sai daí, cara Ah, mano Que cara burro, velho Essa Ubisoft também Precisava de NPC tudo bugado também, mano Seguindo o cara O cara é do nada Volta Bora Olha lá Olha lá Já é a volta já O idiota Já Sai daí Mano Mano Pula Até que enfim, mano Tá Como que eu vou lá Pula Beleza Beleza E agora Mano Mano Pra jogar isso aqui no celular Tá horrível, galera Tem que apertar o RT junto Já era Os de arma Os de arma Toma 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 Beleza Vida Vamos lá Galera Tô fazendo um milagre Pra jogar isso aqui, mano Na moral Ah, não vou matar ele não, galera Bora Tô fazendo um milagre Não se preocupe. Adeus, Cisthod! Você, volta da luta! Unity. Muito da hora, galera. É só uma introdução, hein? Igual o Odyssey lá. É, galera, ficou muito da hora, mano, no início agora, até agora. O problema é que eu fiquei enroscado ali, né, com o NPC que bugou eu ali, porque tinha muito guarda. Mas eu joguei bem, galera, vamos lá. Eu vou te dar um desconto também, porque eu tô no celular. Tá muito da hora o jogo, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Passem no canal do meu irmão lá, hein, galera. Tá no primeiro comentário fixado aí. Vamos lá. Passem no canal do meu irmão. Elyse? Elyse? Elyse, por favor. Você não pode ser muito cuidadoso. Mas depois, o que aconteceu? Elyse, eu... Não você não tem enough para repartir meu pai's amor? Elyse, por favor. Você não pode acreditar que eu matou o M. Delacere. O seu pai? Não era o cara que você pensava. Nenhum dos nossos pais foram. Eu sei exatamente quem meu pai era, Algo. E eu sei quem o seu pai era. Eu acho que foi inevitável. Você, um assassino. Eu, um templar. Justa essa shock. Meu pai sempre pediu para me seguir em seus footsteps. Agora, tudo que eu posso fazer é vencê-lo. Eu vencê-lo. Eu não tinha nada a ver com a sua morte. Mas você fez. Não. Não! Por minha vida, eu vencê-lo que eu não... Não, não. Por minha vida, eu vencê-lo que eu não... Não, não. Por minha vida, eu vencê-lo que eu não... Não, não, não. Por minha vida, eu vencê-lo que eu vencê-lo. Beleza, galera. Voltei aqui então. Desculpa aí, galera. Tive que pausar aqui rapidão, porque senão ia ter muito barulho. Então, vamos lá, galera. Eu vencê-lo. Grand Master de Lacer. Eu aprendi através de meus agentes que um indivíduo dentro de nossa ordem tenta contra você. Eu pedi que você esteja em sua guarda na iniciativa de hoje. Confira em ninguém, nem mesmo aqueles que se chamam amigos. O pai do entendimento te guiou. Eu encontrei isso no quarto de sala de meu pai. Beleza, vamos lá. Mano, esse jogo tem uns carregamentos bem longos, hein, mano. Mas tá bom, vamos lá. Caraca, galera, tá muito bonito o jogo, tá muito da hora também. Compartilha a série aí, galera, que vai ajudar muito o canal aí, beleza? Pressione o som para ativar a visão. A missão de águia, vamos lá. É, Paris. Paris agora está aberta para você explorar a cidade e jogar o próximo single player, né, missão single player, para continuar a história de Arnold. Vamos lá. Deu uma leve bugada aqui, mano. Sequência de memória 2, memória 1, completa, né. Aí eu desafio ali embaixo, galera. É Paris perfeito, né, eu acabei não conseguindo. É... Bomba de fumaça, acabei não conseguindo, mas tá bom, vamos lá. Primeira vez que eu tô jogando. Tá tudo em inglês, galera, mas tá dando para entender um pouco. Eu não sei porquê, né, emulador que não suporta fazer o quê? Pegar esse baú aqui. Cara, eu tô gostando muito do jogo, galera. Um baú de 30 coletado, beleza? Mais um outro coletável. Acabei esquecendo de falar para vocês, galera, que eu aumentei um pouco a qualidade do... Do gráfico da gameplay, beleza? Do... Esqueci o nome agora, galera. Ah, do vídeo, galera. A qualidade do vídeo, hein? Então vamos lá, ó. Deixa eu vir para cá. Eu não sei onde que é, galera, o objetivo agora. Calma. É para lá? Ah, é ali, galera. Eu acho que é ali, ó. Desculpa pelo barulho de fundo aí, mano. Vamos lá. Vou descer aqui para cá. Ainda bem que ele desce rapidinho, né, galera? Pior que eu não sei agora onde que é, mano. Ah, tá no mapa ali, ó. Vamos lá. Calma aí. Vou descer aqui. Tava pensando em cortar, galera, mas... Vamos lá. Se não dá para não estrear um pouquinho o parkour do jogo. E mais uma vez, galera, tá horrível para mim fazer isso aqui, tá? Tem que colocar... Nossa, que isso? Não. Eu tenho que colocar o dedo lá em cima, galera. Tenho que jogar com três dedos. Vocês podem ver na tela aí que eu não estou mentindo? A sorte minha é que, graças a Deus, o celular é três toques, mano. Porque se fosse no meu celular antigo, galera, eu estava ferrado. Beleza. Estamos chegando ali. Que isso? Cara, o que eu fiz, mano? Mano do céu, que isso? Ah, galera, não... Galera, não fiz de propósito, juro, mano. Calma, vamos lá. Beleza. Beleza. Mano do céu, o que eu vou ter que fazer? Vou tentar subir por aqui, calma. Calma. Vamos lá. Opa. Tem um ponto de sincronização aqui, galera. Vou sincronizar. Calma. Bora, Arno. Eu vou subir ali primeiro. Bora, Arno. Boa. Bora. É, galera, não esperem uma gameplay tão boa quanto os jogos passados, porque, né? Esse jogo aqui é complicado de jogar, galera. É três toques, tá? Mais uma vez estou falando. Então, vamos lá. Fazer sincronização. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Bora sincronizar. Tá bonito o jogo, hein, galera? Beleza. Ó, desbloqueamos uma viagem rápida agora. Dá pra me pular? Dá. Boa. Ó, galera, tem um baú bem ali. Eu vou pegar o baú também. De caso, a voz fica meio ruim, galera. Meio estranho. Ficou tudo torto aqui, velho. Na moral. Beleza. Onde que estava o baú? Ali. Pegar o baú. Bora, Arnaud. Beleza. E agora? Onde que é isso aí? É ali embaixo, né? Beleza. Sobe aí. É, ele não sobe. Mas beleza. Ainda vamos ter que descer aqui pra cá, ó. Você não pula, velho. Desce. Desce, velho. Desce, velho. Desce, velho. Desce, velho. E agora? Dá pra me pular daqui? Opa. Tem um negócio ali, hein? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Próxima missão. É... Agora que Arnold saiu da prisão. É, vamos lá. Não consegui entender direito ali, mas... Bora lá, galera. Ok, investigue a Santa Capela. Eu acho que é assim, porque tá em francês, né? Então, vamos lá. Como que eu faço pra mim entrar nela, primeiramente? Onde que é a entrada dela? Calma. É por cima? É por cima? Vamos lá. Pro lado, Arnold. Boa. Cara, é pra você subir, mano. Boa. Ah, maravilha. É aqui mesmo. E agora? Dá uma analisada aqui no cenário. Tentar subir ali. Lembrando, galera. Primeira vez que eu tô jogando, tá? Então, eu não sei... De nada ainda. Aqui não dá? Não. E agora? Opa, acho que dá pra subir por ali, não dá, não? Beleza. Vou usar a visão de águia. Tá, não mudou muita coisa. Vou vir pra cá. Nossa. Não era pra fazer isso, mas tá bom. Nossa, cara. Opa. Caraca, galera. Jogamos muito agora, hein? Vamos lá. Jogamos muito agora, hein? Beleza. E agora? Ah, ok. Vamos lá. Vamos voltar, então? Não. Não era pra fazer isso. Mas beleza. Arnold, por favor, cara. Você tava fazendo bonitinho, mano. Mano, você me ajudou pra caramba ali aquela hora. Você não vai vacilar agora, né, mano? Ah, não creio nisso, cara. Tem um tempo. É sério isso mesmo? Mano, é ali, cara. Do lado. Do lado. Vamos lá. Vamos lá. Fazer tudo de novo, né? Caduano. Não, desce, desce, cara. Desce, desce. Vamos lá. Rápido. Maravilha. Vamos. Era pra ter sido de primeira, né? Mas tá bom, galera. Primeira vez que eu tô jogando, então... Peço perdão pra vocês. Vamos lá. Tô muito feliz, galera. Eu amo Assassin's Creed. Vai ter todos aqui no canal, beleza? Fiquem ligados aí, mano. Estamos aqui com o Unity, galera. E tá sensacional, mano. Uma pena que no lançamento não foi bem recebido por causa dos bugs, né, galera? Mas foi culpa da Ubisoft mesmo, né? Tchau, tchau. 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 O que tem nesse negócio, mano? Mano, era pra pular mesmo Cara, que estranho, mano Nossa Vai, Arno Maravilha, cara Vamos lá Pula Boa Mano, que bizarro, cara Não Pulei errado, galera Sem querer, galera Acabei pulando errado Vamos lá Virar a câmera aqui Mano Tá bizarro, galera Mano, e agora? Cara Que bizarro, galera Usar a visão de Argue Será que eu tenho que matar ele, galera? Vou por trás Boa Boa Era isso mesmo Boa 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 Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que bizarro, cara. Mano, que... ... 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 Olha a roupona do Arno, véi Beleza, habilidade desbloqueada Tá Opa, tem várias habilidades aqui, galera Nossa Ah, tá bloqueada Ó, tem como comprar essa daqui, ó Deixa eu ver o que tem mais Nossa, essa daqui é mais legal, hein, galera Vou comprar ela Da arma Beleza Ah, eu tenho mais dois pontos, beleza Não Ó, dá bomba de fumaça, é bom, hein, galera Beleza Ó, eu só tenho mais um ponto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Stealth Quatro pontos Seis Dois Ó, tem um ponto aqui, galera De se camuflar no meio das pessoas Vou comprar também Tá, beleza Beleza Ah, tem como melhorar as coisas dele, galera Que da hora Tá, eu vou ficar com a espada mesmo Mano, aquilo ali é tudo que eu tenho? Não, eu acho que não, né Tá, isso aqui tá equipado já Eu acho Tem umas coisas que tá desbloqueado, galera Parece Deixa eu ver Caraca, galera Tem umas espadas da hora, hein Tá, a minha atual Ela tá bem fraquinha Nossa, essa daqui é da hora, hein Olha que da hora Caraca, tem umas espadonas loucas, hein Nossa Já equipei, galera Beleza Tem mais alguma coisa? Tá Então eu vou escolher uma outra aqui agora Melhor Tem umas aqui, galera Que é de graça Olha que da hora Ah, beleza É só essas daqui que tá aqui, ó Colocar essa daqui Nossa Caraca, um machado, galera Você é louco, meu Velho do céu Colocar esse daqui, velho Pistolas Mano Olha isso aqui que da hora, velho Mano do céu Vou colocar essa daqui, ó Rifles Com certeza Vou colocar um riflão aqui, ó Tá, é um desses daqui, ó Mano Colocar esse daqui, velho Dosão Beleza E aqui não tem mais nada Beleza, galera Equipamentos Cor Olha que da hora Tem como mudar a cor Que da hora, velho Nossa E eu achei da hora, hein, mano Achei brabo, hein Da hora Tem como você mudar a cor Da roupa do personagem Essa daqui eu achei da hora Nossa Nossa, essa daqui Ficou bonita também, hein Vou deixar ela por enquanto Só Beleza Olha, ficou chique, hein, mano Deixa eu ver o que temos pra cá Vamos ver o que dá pra equipar um da hora Aqui, mano Caraca Que louco, galera Tá, o que tá Ele tá como? Ele tá assim É, só essa toquinha Que eu não curti, né Essa aqui ficou da hora Esse daqui tem que comprar É, eu vou deixar aquela ali mesmo, galera Nossa Essa daqui Ficou linda, hein Eu já vejo, galera Calma É muita coisa, velho Calma Nossa, mano Não, eu não vou comprar esse aqui Eu não sei se isso aqui é pra comprar Ah, é pra comprar, galera Só tem um desbloqueado Que é esse aqui, ó Só que nesse caso, galera Eu vou deixar esse aqui mesmo Capuz tá ok Aqui é o peito, beleza Vou deixar essa As calças É, eu queria aquela que tivesse a capa junto, né Ah, galera Eu não creio que não tem Eu vou ter que tirar essa daqui, mano Olha que da hora Tem uma desbloqueada Ah, galera Será que eu deixo essa? Que da hora Tem o do Assassin's Creed 1, mano Da hora Do Altair Será que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar essa daqui mesmo, ó Que ficou da hora Só vou mudar a cor Deixa eu ver como que fica Eu acho que não muda, né Ah, acho que não muda, galera É, mas tá de boa Vamos lá Ah, aqui é a habilidade Beleza E é isso aí Vamos lá Vou pegar esse baluzão aqui, ó Desculpa aí, galera Pela demora Nem sei se vai dar pra mim fazer Mais uma missão Vamos lá Beleza Beleza Tem um baú aqui também, galera Vou pegar tudo já Tô conhecendo o jogo, galera Peço desculpa pra vocês E mais uma vez Cara, tá muito da hora, mano Que jogão, velho Tá, e agora Onde que eu tenho que ir? Nossa, na mosca, hein Eu vou tentar fazer mais uma, galera Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar Vamos lá Deixa o likezão, galera Se inscreva no canal aí Caraca, que jogão, galera Na moral Dá até vontade de jogar Nossa, quase morri Aumentar a vida Ah, galera Que pena, mano Que eu vou dar pra fazer Só mais uma missão Depois eu monto, galera Um outfit mais da hora Vou colocar esse daqui Que o jogo desbloqueou Pra mim mesmo Que eu achei bonito já Então vamos lá Depois de Anos treinando O Arnon Finalmente está pronto Para Para ser um assassino Complete O último exercício Vamos lá Deu pra ler mais ou menos Mas tá bom Vamos lá, galera Beleza A missão Dificuldade da missão A dificuldade da missão Indicado por diamantes Beleza, ó Então três Quase cinco Ou mais diamantes Ou mais Dificulta a missão E... Beleza Dependendo do inimigo O seu jogador O nível do seu jogador Representa por diamantes também Beleza Ah, tem como comprar Skills, né Que seria habilidades Equipamento Para o seu personagem Beleza Tá dando pra ler Mais ou menos Mas tá bom, galera Esquiport Desce aqui, Arnon Desce aí, cara Nossa Que cara louco, mano Não é que deu certo? Mano, como que eu vou sair daqui agora? Não, não Ai, Ternet Filha da mãe, mano Ai, galera Calma Caraca O filho da mãe me viu, velho Toma 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 Mata logo Preciso de remédio, galera Tô sem vida Quase que deu ruim Beleza Lutei isso aí também Maravilha Ver se tem mais cara pra cá Não, tá suave, galera Vamos lá Vamos sabotar então o sino Vamos lá Beleza E agora Já era Era pra mim ter matado em stealth, né Mas acabei fazendo merda Morro Morro Guillaume de Roussel Há generosamente agredi A nossa prece De 40% An acto de desesperação O que sobre o prece Você vai sair daqui Você vai sair daqui Seu confiança É infecção Seve Minha boys Tiverá Minha Minha Aqui são os detalhes Sejá-se 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 Toma Beleza 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 Preciso escapar da área Pressione lado E pressione RB Para jogar Beleza Nossa Vou matar Nossa Toma Ai filha da mãe Não dá para lutear Não é não E agora É galera Não está dando para me fazer Os desafios Ali embaixo É porque É minha primeira vez Que eu estou jogando Beleza Então não estou entendendo muito Mas vamos lá Mas está muito da hora O jogo Porta que estamos conseguindo jogar Eu achei que não ia conseguir jogar nada Cadê esse RT Aqui Está dando uma atrapalhada Mas não está tanto Então já estou muito feliz Galera A série está muito da hora Que jogaço Sobe Beleza Beleza Basta Basta ir lá no canal Do meu irmão Galera Também Não Ardo Não é para fazer isso Vamos lá Espero que se Deus quiser É tempo certinho De eu terminar a missão Ok Beleza Será que ele pula ali? Vou arriscar Ah Ah Eu não acredito Mano Por que eu tentei isso Velho Parabéns Para mim Vamos lá Deixa eu ver quantos minutos Está de gravação Tá Beleza Galera Vamos ter que fazer A mesma coisa Vai chegar os guardas Agora Vamos lá Vamos lá A internet Conseguimos dar um pé Ainda Tá Eu quero a arma Toma Toma uma só Galera Você é louco Vamos lá Vamos lá Vou pegar a espada Aqui já no lugar Como que eu faço Para me pegar a espada De volta Mano Estou com uma dúvida Agora Vamos lá Depois eu vejo Galera Não tem problema Eu sei que está Incrível O jogo Velho Você agarra agora Boa Vamos lá Vamos lá Maravilha Cara Cara Tá sensacional O jogo Galera De verdade Desce Arnon Beleza Vamos lá É galera A internet A internet Não está ajudando Muito Toma A internet A internet A internet Toma Toma Será que dá para me saquear o corpo Galera Dá Maravilha Saquear aqui Galera Porque a internet Precisa de vida Beleza Tá cara Mas eu queria saber Como que eu faço Para me pegar A espada E agora Ah beleza Siga Não Não era para você fazer isso Cara Ah meu Deus Bora Caraca Tá longe O objetivo Vem galera Sobe 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 É Na hora Para você vir aqui Né mano Mas tá bom Já vou curar Já vou curar Aqui já Também Bora Arnon Bora Bora Para hoje Mano Pula Pula aqui 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 Sobe mano Beleza Beleza O que acontece O que acontece O que é isso? 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 O que é isso?